Festa, espero que vocês gostem. Nunca vai cicatrizar a falta que você me faz. Eu me lembro quando eu sonhava e você estava lá, além de um sonho bom. Ah, eu me lembro quando eu sonhava e esperava e desejava falar assim como eu amei. Mas eu não sei o que pensar, sentir o desprezar, mas o verão se vai e eu aço como essa noite. Penso, melhor viver só para usar, só quem amou se lembra de algo que canto agora e que nos faz sonhar. Só quem amou se lembra de algo que canto agora e que nos faz sonhar. Ela se chama Além de um Sombro.